Pessoal, boa noite. Os amigos aí estão sempre acompanhando a gente. Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui na Space Life, centro de Rio Bonito. A inauguração aqui da casa é uma clínica e a gente vai conhecer um pouquinho aqui desse espaço. Hoje, dia 12 de novembro, a gente foi convidado para vir aqui conhecer esse espaço. E eu quero convidar vocês também para conhecer essa clínica que está sendo inaugurada aqui em Rio Bonito hoje. Tem uma galera bacana aqui que a gente vai mostrar para vocês. Minha amiga Alessandra está aqui. Galera, a gente vai conversar com todo mundo. Abraço aí para o Marcelo Rosalino, para a galera que está acompanhando a gente. Vamos conhecer um pouquinho das instalações aqui da Space Life. Dá licença aqui, Vando. Já já eu vou falar com o Vando também. Esse aqui é um dos consultórios aqui da Space Life, no centro de Rio Bonito. Quero cumprimentar aqui a Cristina, o Eberton pelo espaço. Vai ter um café aqui também, pessoal. Entendeu? É um lugar bem bacana. Travessa José, Elael. Vamos aqui entrar em mais um compartimento aqui. Dá licença aqui. Aqui já é um outro espaço da clínica, que a gente vai apresentar aqui para você. Olha só que bacana. Daqui a pouco a gente volta aqui. Travessa José Abdalha. É o Beco da Boticário, né? A gente conhece como o Beco da Boticário. E tem aqui um espaço que tem um café. Vou mostrar aqui para vocês que estão acompanhando a gente. Aqui fica à vontade. Aqui tem um espaço com café. É um lugar bem bacana. As pessoas estão aqui aproveitando a oportunidade. Pedir licença aqui ao pessoal que está conversando. Vamos mostrar aqui nossos anfitriões. Está aqui o Eberton e a Cristina. Que são pessoas que comandam aqui essa casa, né? E aí, deixa eu afastar para o lado de cá, para ficar melhor para me levar o microfone para vocês. E aí, Eberton, fala um pouquinho para a galera que está acompanhando a gente aqui. No café, o que o sujeito pode encontrar quem vier aqui visitar a casa? E obrigado aqui pela sua atenção. Nós vamos ter um tipo de café diferenciado. Um café com muito sabor. Vamos tentar dar o melhor do café da cidade. Porque a cidade está precisando de leitura, literatura. O pessoal vai ter livros para ler. E também nós vamos fazer também um... Três tipos de café que vai ser diferencial. Que é o café com creme de avelã. Café com mineiro. O café mineiro que vai ser com paçoca e doce de leite. E também vão ter o café... Não fica detalhando muito não, senão eu vou interromper a filmagem aqui para ir para lá comer, entendeu? Mas a gente vai expandir aqui em nome de Jesus. Mas tudo embaixo da bênção de Deus. Mas a gente está fazendo as coisas aqui com carinho, com amor. Para poder trazer o melhor para a cidade. Um lugar, um conforto, um ambiente. Para a clínica também. Porque a clínica vai ter novos médicos aqui também. E a gente está fazendo uma coisa muito de coração para a cidade. A grande notícia é que, pessoal, a gente vai ter além do café, uma livraria aqui também para a galera que gosta de ler e tal. É chegar. E a Cristina estava me falando que a proposta é fazer a galera desligar o telefone celular. Porque é um grande desafio para mim, né? Fala aí, Cristina. Obrigado. A proposta é realmente essa. De que as pessoas se voltem também a ter um outro horizonte, que é através da leitura, né? De as pessoas poderem sentar e conversar. E assim, não tem por enquanto wi-fi porque a proposta é estarmos aqui ligados um no outro, né? E com um cafezinho, uma leitura. Algo diferente, né? Dos outros lugares. Essa é a proposta. Agora, vamos falar um pouquinho da clínica, né? Lembrando para a galera que está acompanhando a gente, que a gente falou aqui do café. Mas tem aqui uma clínica com especialistas para atender você. Fala um pouquinho das expertise aqui, das especialidades que a galera encontra na clínica, Cristina. Aqui nós vamos encontrar terapeutas, são psicólogos, adultos, adolescentes, infantis. Vamos ter pediatra, psiquiatra, gastro, geriatra. Aqui está ficando um espaço maravilhoso. Algo novo, top. E clínico geral também. Todos estão convidados a vir aqui e conhecer o espaço. Vale a pena. Vamos aproveitar para perguntar, Cristina, os dias de funcionamento, número de telefone, como é que é isso? Para a galera já começar a ligar para marcar as consultas, né? Porque é importante isso. Ah, sim. O funcionamento aqui é de segunda a sábado. De segunda a sexta, o atendimento vai de oito da manhã até às vinte horas. É. E no sábado, é na parte da manhã, que vai de oito até uma hora, né? Até às treze horas. E o telefone aqui é dois, sete, três, quatro, vinte e oito, vinte e três. Tá? E a Alessandra, que é a secretária, que vai estar atendendo, dando um excelente atendimento a todos que ligarem. É o RP, né? Relações Públicas. É, Relações Públicas. O RP, as Relações Públicas é com a Alessandra. Na segurança aqui do meu amigo Eberton e da Cristina, tá o meu amigo Vando, né? Fazendo a segurança do casamento. É segurança mesmo ou você é um dos especialistas aqui, Vando? Fala pra gente. Boa tarde, queridos. Eu sou psicólogo, tá bom? Também sou funcionário da clínica. Tá legal? E aqui, assim, a grande proposta da clínica é inovar, né? A gente tirar esse clima de clínica, esse clima de sala de espera, trazer algo novo pra Rio Bonito, que é um café, uma livraria, ou seja, enquanto você aguarda a sua sessão, a sua terapia, o seu atendimento, você tem um espaço diferenciado, um espaço alternativo pra você fazer uma boa leitura, comprar um bom livro e tomar um excelente café com sabores diferenciados que também não tem em Rio Bonito. Bacana. Cristina, vamos aproveitar que a galera tá acompanhando a gente aqui ao vivo e apresenta as duas dependências aí, pode ser? Pode. Eu também queria apresentar a doutora Mendale, que tá aqui, que nos proporcionou tudo isso. Tá, beleza. Só chamar ela aqui, vamos conhecer mais gente boa aqui, pessoal, né? Com certeza. Antes de conhecermos Cristina, eu já entrei ali, tá? Então, conhecendo... Já entrei ali na sala, já dei aí o furo de reportagem, agora Cristina vai se seronear, gente, nesse momento aqui agora. Só acompanhar aqui, vamos lá, peraí. Opa, vamos ver se foi pra gente inverter aqui, ó. Inverter, ó. Conseguiu? Uh, vamos lá. Conseguimos inverter aqui. Apresenta pra gente então, Cristina, aqui. Nossa sala de terapia, nesse ambiente aqui, acolhedor e muito gostoso de se estar aqui, de sentar e de conversar, de falar, né? De se abrir. Aqui nesse espaço é? Esse é o espaço da terapia, né? Os psicólogos atendem aqui nesse espaço. Olha, bacana, hein? Muito gostoso. Visual rústico, né? Bem rústico. Bem acolhedor, aconchegante. Vamos lá olhar nesse mosaico aqui, esse quadro diferente aqui. Esse mosaico aqui era porque aqui era uma sala de medicina natural, que no momento não tá tendo. Aí foi decorado assim, né? Mas a gente aproveitou que também deu um novo, como que eu posso falar? Um novo propósito aqui também. Deixou também, contribuiu, né? Esse acolhimento pra essa sala. Vamos conhecer outro espaço agora. Vamos. Que é qual o espaço? Esse aqui é o espaço onde vai ter o atendimento. Atendimento do psiquiatra, do psicólogo infantil, que no caso sou eu. E do pediatra, do gastro e do geriatra. Tá, essa aqui é a sala. Também uma sala linda, também um ambiente gostoso. Você não se sente num consultório realmente médico. Tu se sente num lugar como se você estivesse na sua casa. Tem uma pergunta aqui. A galera tem que saber se vai ter convênios com vocês. Olha, o convênio, no momento, nós não temos. Mas é uma proposta que nós estamos estudando. Tá? Futuramente. Então, o público variado pode servir desse espaço, né? Todo. Da criança ao idoso, todos estão bem-vindos aqui nesse espaço. O que tem lugar pra todo mundo. Tá? Deixa eu ver. Tá. Tá ok. Essa é a... É, a doutora Mendali, também, que ela é a psiquiatra, né? E ela atende aqui também. É uma... Ela também é terapeuta, mas ela trabalha mais com a parte da psiquiatria. Eu vou deixar você cumprimentar os convidados, né? Deixa eu andar aqui, né? Pra mostrar o pessoal aqui exatamente. Então, uma galera simpática aqui, aproveitando aqui o... Uma galera simpática aproveitando aqui o momento, né? Fotografada você não foi, não. Mas filmada você está sendo, entendeu? Tá aqui, então vamos lá, minha gente. É... Atravessa Zé Abdala, pessoal, é essa aqui, ó. Que a gente chama de Beco da Boticário, né, Beto? É... E aqui está o espaço, né? Pra galera que está acompanhando a gente aí. A clínica fica aqui, nessa primeira porta mais aberta. E o café... O café fica aqui ao lado, né? Mostrando aí pra você que está ligado aí na nossa transmissão. Rapaziada aqui acompanhando a gente. Né? É... Vamos ingressar aqui. Vamos aproveitar que a gente tem aqui uma autoridade. Vamos conversar aqui com o nosso amigo Reis, que é vereador, presidente da Câmara. Reis, pessoal... Apesar da crise, fazendo investimento, né? Como é que você vê mais uma clínica na cidade, mais uma cafeteria, uma livraria que é importante, né? Falando as suas impressões aqui desse... É... Boa noite aí, os ouvintes. Boa noite a você, fazendo essa cobertura. É um ganho pro município, né? Você falou em toda a crise que se passa aí o país, o Estado e o nosso município. Pessoas acreditando no nosso município. Nós aí, vamos dizer assim, político, né? É... Só temos a agradecer as pessoas que estão vindo e abrir as portas para que essas pessoas venham e tenham sucesso. Que seja bem-sucedido. A qual eu estou aqui para desejar os proprietários. Deja boa sorte. Que dependendo do poder legislativo. Acredito também do executivo. Estar aí para apoiar. E pessoas igual a eles que precisamos. Para vir para o município, para gerar emprego. Nós estamos passando por situações difíceis aí na cidade. Como eu estava falando com alguns amigos lá de Itanguá. É talvez maior crise na cidade dos empregos. Já vou até fugindo um pouquinho da pauta. Mas tem aquele condomínio industrial ali. Que as empresas se instalaram, mas até agora também nada. Talvez até preocupado com a mudança de governo. Estão me aguardando chegar a janeiro. Mas tem pessoa que acredita. Como nós falamos aí na clínica. E pedir a Deus que tenha tudo certo. Torcer pelo sucesso deles. Que mais empresário venha para o nosso município. E que o poder público abre as portas. Trazendo, né? Essas pessoas que o nosso município possa sair dessa crise aí. Que está ficando difícil. Eu falo para você. Você acompanha a sessão da Câmara terça e quinta. Eu acordo com cinco, seis no meu portão pedindo emprego. Pessoas que queriam trabalhar, precisam trabalhar. E a gente não vê uma expectativa, pelo menos esse ano, desse emprego chegar para o município. Então a qual a gente tem aí que conversar com o prefeito. Tinha uma reunião até na semana passada. Que precisamos fazer alguma coisa. Essas pessoas que procuram é vereador. Não é porque está querendo. Porque é precisando. Ter seu dinheiro. Levar seu alimento para casa. É ter a dignidade. Isso que eu falo. Então ninguém queria estar na porta de vereador. Estando me digando cesta básica. Pedindo remédio, exame e tal coisa. O cidadão tem que ser o direito adquirido. E nós, políticos, somos responsáveis. E correr atrás. Para que isso não venha a acontecer. Não é pedir a Deus a partir do ano que vem. Estou muito na expectativa aí, governador novo, presidente. Enfim, vamos conhecer com o prefeito. Foi feito a partir de 2019, vida nova. Vamos olhar para frente e ver se a gente tira do município essa situação que se passa. Agradeço a você essa oportunidade de poder falar aí. E deixar aí os meus votos de sucesso para os empresários que estão se instalando hoje no município. Obrigado, Reis, presidente da Câmara. Alessandra. Minha gente, essa aqui é minha amiga Alessandra. Ela que vai fazer a recepção. Os telefonemas é ela que atende. Esse belo sorriso aí da Alessandra. Conquistando a galera que chega aqui para ser atendida na clínica. Alessandra, fala para a galera que está acompanhando a gente em casa. Por que vir a Space Live? Então, a gente aqui na Space Live vai ter um tratamento diferenciado. Eu acho que a pessoa que vem aqui, a gente que está aqui para atender, quer tratar o cliente, o paciente que vem com carinho. Porque a pessoa que chega ao local, né, que está precisando de um médico, de um psicóloga, ela precisa ter um tratamento diferenciado. Porque ela já chega com o psicológico abalado. Então, acho que um sorriso, um carinho, uma atenção. A gente está aqui à disposição para isso. Vamos fazer o possível para acolher. Cada um que chega aqui, com toda a atenção, o máximo possível. Já perguntei a Cristina. Vou perguntar a você de novo, porque a galera vai passando aqui, vai olhando e tal. Dias de atendimento e o telefone da clínica. Vamos lá, dias de atendimento, de segunda a sexta-feira, de sete e meia até as dezoito horas. Sábado, de oito até o meio-dia. Telefone 2734-2823. Pode ligar e agendar, que você não vai se arrepender do bom atendimento que nós vamos ter aqui na clínica. Quais as especialidades que a galera pode encontrar aqui na Space Live? Então, na Space Live você vai encontrar psicologia, infantil, criança, adolescente, adulto e idoso. E psiquiatria, também na mesma área, psicologia, infantil, criança, adulto e idoso. Agora nós vamos entrar também com pediatria e o gastro, também aqui na clínica Space Live, geriatria e clínico geral. Vai ter todas essas áreas na nossa clínica Space Live, para atendimento às pessoas que necessitam. Porque a pessoa vem, no caso, na psiquiatria, acaba precisando também passar, fazer vários exames. Futuramente a clínica também vai estar disponibilizando esses exames para ser feito aqui, através do pedido da psiquiatra. Para estar facilitando o paciente ter que estar se locomovendo dentro da clínica, para em outros lugares ser feito possível, para que isso seja feito tudo aqui. Essa é a nossa recepcionista aqui da Space Live, a Alessandra. Doutora, quer dar uma palhinha para a gente sobre a importância de mais um equipamento de saúde na cidade, mais uma clínica. Doutora, medalha é psiquiatra. Na realidade, essa clínica já tem um tempinho, né? Só que a divulgação não estava assim como a gente está querendo fazer e está fazendo hoje, né? Inclusive com sua presença também. Então, como a Alessandra falou, a nossa administradora, a nossa secretária falou, a gente vai ter algumas especialidades aqui. A clínica médica, que é muito importante, o clínico geral, a psicologia infantil, adolescente, adulto, psiquiatria também, a pediatria e a gastro. O gastro, né? Possivelmente, a gente está vendo, está vendo, conversando com algumas pessoas, pode ser que no futuro a gente faça outros exames complementares também. Mas isso é para o ano que vem. Mas é para melhor, a cidade é muito boa, muito grande, merece um investimento, merece uma coisa legal. Quanto mais clínicas estiverem, melhor ainda para a população e para a cidade. Então, acho que é mais uma... a gente vai agregar um pouco mais para o pessoal aqui em Rio Bonito. Mais uma porta para a gente poder fortalecer esse setor da saúde, que é sempre tão procurado e tão reclamado também. Na realidade, a saúde, o tratamento nunca é demais. Você tentar procurar, você estar bem, se sentir bem. Também tem a parte da geriatria, que é o idoso, o tratamento, você está sendo acompanhado, você está sendo cuidado, melhorando a qualidade de vida. Então, tem toda uma questão importante. Uma outra coisa que a gente tem que ressaltar é que nós trabalhamos aqui com uma equipe multidisciplinar. Nós temos o psicólogo que acompanha os pacientes na psiquiatria e vice-versa. Há necessidade de passar pela psicologia, há necessidade de passar pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Então, a gente trabalha em comunhão, nós trabalhamos juntos. Nós temos o retorno do paciente, o acompanhamento do paciente. Também isso é muito importante. A qualidade, não a quantidade, mas a qualidade do atendimento. Isso é muito importante a gente diferenciar na saúde hoje do Brasil como tem sido. Quero aproveitar para deixar aqui um convite para a senhora, a qualquer dia desses, participar do programa Flávia Azevedo lá na rádio. Para a gente bater um papo sobre saúde, sobre psiquiatria. É um setor que, às vezes, é olhado de soslaio pelas pessoas, mas psiquiatra não é médico só de maluco. É bom que as pessoas entendam isso. De maneira nenhuma. Ainda existe muito preconceito em relação à psiquiatria. Mas isso não é verdade. Hoje, pelo mundo que a gente vive, pela correria do dia a dia, né? Então, a gente percebe que essa questão da depressão, do desânimo, até pela questão mesmo do cansaço físico, né? A pessoa pode levar uma ansiedade, uma depressão e pode ocorrer isso. Isso é normal. Normal, né? Na realidade. Doutora, está convidada então para a gente marcar um dia, para a gente seguir essa conversa lá no nosso programa. Obrigado, doutora. Vamos conversar aqui com essas meninas simpáticas que estão aqui perto da gente. Seu nome, loira? Monique. Bom, Monique fala para a gente de mais um equipamento de saúde na cidade, a importância disso. E esse café com livros, com leitura aqui, como é que você vê essa novidade? Ah, é um ótimo espaço. Se você quer ter um acompanhamento muito bom, se quer ler um bom livro, tomar um bom café, venha para cá. E amiga? Edir. Dona Edir. É isso? Dona Edir fala da importância de mais um equipamento de saúde para a cidade, para atender as pessoas. E ali do lado, oferecendo um negocinho gostoso e uma leitura que é importante. Com certeza. É tudo de bom, porque a cidade estava precisando, os jovens, né? Por causa dos livros. Os mais de idade também, porque tem para toda a idade. E aquele cafezinho delicioso que a minha querida filha prepara. A senhora é a mãe da Cristina? Da Cristina. Vera Lúcia aqui. Vera Lúcia foi a que me recebeu na hora que eu cheguei aqui na clínica, né? Fala um pouquinho da importância desse espaço, Vera. Bom, estou amando, porque a gente vê o espaço é aconchegante, uma ótima decoração, uma coisa pequena, mas a decoração é excelente. Ah, estou adorando. E café, meu filho, é tudo de bom, né? Então, estarei aqui. Café e bolo de nozes. Meu Deus, tudo. Então, que Deus abençoe, né? Um novo espaço para a gente, a gente curtir, a gente passar uma tarde. Não espero você aqui para pagar o cafezinho para mim. E você é muito simpático. Opa, obrigado. São seus olhos amigos, Dona Ediria. Bem, gente, a gente está aqui, então, acompanhando a inauguração aqui do café. É, né? Alessandra, diz para a gente o que tem de gostoso ali na cafeteria. Ah, olha, vai começar hoje. Hoje a gente tem café, bolo de nozes e bolo de coco. Foi feito com carinho. A pessoa aqui que fez. Mas eu acho que está bom. A partir de amanhã que vai ter o atendimento normal, né? Da cafeteria. O funcionamento da cafeteria vai ser o mesmo, da clínica? Como é que vai conciliar isso? A cafeteria, ela vai abrir às oito e meia e vai fechar às dezenove horas. Direto. Vai ter bolo feito do dia. A gente vai postar no Instagram. O bolo que vai ser feito no dia é caseiro, gostoso. Muito bom. De boa qualidade. Deixa eu te perguntar. A pessoa que de repente quiser comemorar o aniversário, uma recepçãozinha com os amigos da empresa, pode ligar para reservar? É possível? Com certeza. Super possível. Marcar reunião. Até a pessoa que quer fazer trabalho de faculdade, não tem espaço na rua, não tem hora, pode vir para aqui. O local vai estar fechado, com ar-condicionado, tudo certinho. Bem agradável espaço para estar servindo essas pessoas que estejam precisando de lugar mais reservado, para conversar, para reunião também. Super. E a gente pode ligar e marcar que a gente fecha espaço para reunião de empresa. Com certeza. Obrigado, Alessandra, mais uma vez. Vou deixar você à vontade aqui. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai conversar com esses convidados aqui. Boa noite para vocês. Seu nome é? Renato. Está aqui o meu amigo Renato. Renato, fala desse espaço aqui, Renato, da importância desse espaço. Daqui a pouco ela é por último, as damas por último, entendeu? Não é isso? Fala, Renato. A importância desse lugar bacana aqui para Rio Bonito. E aí, Letícia? Importante para a comunicação, para a gente conviver, um espaço agradável. Nota 10. Obrigado, Renato. Minha amiga, diga para a gente a sua impressão aqui do café, do Space Life. É bem interessante, no sentido que a gente pode se encontrar aqui para bater um papo além do café, né? Discutir, conversar com as coisas de leu. Ter uma boa literatura, né? Também estamos com grandes expectativas aqui para estar frequentando sempre. Beleza. Você, minha amiga, minha amiga modelo do Instagram. É a minha amiga modelo do Instagram, ela. O que você está achando aqui desse espaço? Eu achei o espaço super bacana, um lugar muito bom para se conversar, trocar uma ideia. Profissionais excelentes aqui. Um espaço muito bom mesmo para a galera, o pessoal estar conhecendo também. Beleza, gente. Então, a gente vai acompanhando aqui. Lembrando para você que o Space Life fica aqui na Travessa José Abdala, que a gente chama de Beco da Boticário, né? A galera que está acompanhando a gente aí. E está aqui, nesse espaço aqui, olha. Funcionava aqui antigamente o meu amigo Aldair, né? Aldair da fotografia, no final da rua aqui. E na primeira porta funciona a cafeteria. E a partir da segunda porta é a clínica, especializando atendendo a galera. Bárbara, dá uma palavrinha para mim aqui, Bárbara. O que você está achando do café, do espaço para Rio Bonito? Palavrinha rápida. É uma ótima oportunidade da gente estar aí, lendo e se reunindo no centro da cidade. Muito bom. Convido a todos a virem aqui conhecer. Beleza. Obrigado, Bárbara. Show de bola. E a gente... Esse aqui é o meu amigo? Enzo. Enzo é filho do Eberton e da Cristina. Fala desse espaço aqui. Convida a galera para vir para cá, Enzo. É muito importante a gente estar fazendo um trabalho aqui com livros, que é onde você pode vir, pode passar o dia aqui estudando, pode adquirir nosso café, pode adquirir nosso salgado. É importante que você venha ler e aprender muito sobre mais, né? E muito obrigado ao repórter por estar fazendo essa reportagem. Obrigado também a cada um que está nos ouvindo. Quero convidar com um abraço muito especial, que você venha aproveitar dos nossos livros, tomar do nosso café, comer dos nossos salgados. Você vai ser muito bem recepcionado aqui. A garotada hoje está muito conectada, né? E uma das propostas aqui é voltar à moda antiga dos livros, né? A moçada da sua idade, principalmente. E aí, que recado que você deixa para a galera, para as meninas, para os meninos da nova geração que estão muito conectados. Vale a pena se desligar um pouquinho. E esse aqui é o espaço a ficar desligado um pouquinho, Anson? Esse aqui é o espaço ideal porque a gente projetou todo o ambiente aonde venha fazer as pessoas se sentirem à vontade, para que possam ter uma leitura adequada. É importante também, nesses períodos de prova, que a nossa sociedade está evoluindo, tanto em provas quanto em literatura. Está surgindo um novo movimento. E é importante que os jovens façam parte desse movimento. É importante que você que está ouvindo faça parte do movimento de criar novas coisas. E esse ambiente aqui foi projetado para isso. Para que você venha, possa desfrutar de uma boa leitura, de um bom alimento. E vale a pena se desligar um pouquinho do cotidiano, do dia a dia, relaxar e descansar um pouquinho lendo um bom livro. Show de bola. Obrigado, Enzo. Valeu, meu irmão. Esse é o nosso amigo Enzo, conversando conosco aqui. Minha gente, nós estamos acompanhando aqui a reinauguração, a apresentação aqui oficial da clínica Space Life aqui no centro de Rio Bonito, na Travessa José Abdala, que chamamos de o Beco da Boticário aqui. Galera que está acompanhando a gente aí, muito obrigado pelo carinho. Moçada que está sempre acompanhando a gente aqui. E está aqui a fachada da loja, para a galera que quer conhecer. A entrada do Beco da Boticário aqui, né? E no final da rua, naquele trecho que você acaba saindo lá na Praça Fonseca Portela, é o espaço onde você pode conhecer e depois vir aqui a Space Life, né? A segunda porta aqui é o trecho aqui do café, né? Na hora que a gente chegou aqui estava bem cheio, né? E nós vamos aqui na recepção, logo aqui nós temos livros logo aqui na entrada. Seguir aqui acompanhando, olha só aqui, ó. Isso aqui é bacana, né? Comer, rezar, amar, é... Aqui na Space Life. Aproveitar aqui um pessoal que está lanchando, né? Desculpa que é registrar a hora que vocês estão mastigando, mas para a galera que está em casa acompanhando a gente, seu nome é? Maria Eduarda. Dá a nota aí para o lanche do Space Life. Está tudo incrível, está tudo incrível. Está incrível, está tudo incrível. Venha conhecer, o lugar é lindo, o espaço é incrível. Não perca essa oportunidade. Meu amigo? Rogério. Dá a nota para o Space Life. Nota 10, rapaz. Vale a pena vir conhecer. Está tudo maravilhoso. Minha amiga, seu nome? Já isso. Já isso. Fala a nota aí do lugar. Nota 10, um ambiente maravilhoso, aconchegante. Eles estão de parabéns. Lindo mesmo, parabéns. Minha gente, é a impressão dos nossos amigos que estão... Obrigado, gente. Que estão visitando aqui o espaço. Vando é profissional da área. Deixa eu filmar o prato dele aqui. Mas o psicólogo também precisa comer, né? Faz parte da saúde do cérebro. Um pouco de açúcar. Não muito, mas um pouco, né? A saúde mental também depende, né? É isso aí, pessoal. Estou convidando vocês aí para curtir o espaço, o espaço super alternativo. Está ok? Venham para o Space Life. Sua saúde mental em primeiro lugar. Valeu. Show de bola. Obrigado, Vando. Vamos conversar aqui com essas meninas que estão com a mão na massa, né? Essa é a parte boa. As meninas estão... Seu nome, minha amiga? Joyce. Joyce. Prazer, Joyce. Essa está com a mão na massa e a mão na água também aqui. Opa. Vamos lá. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem. Vale a pena o pessoal vir para cá? Vale a pena. Sim, vale a pena. Convida a galera aí que está acompanhando a gente em casa para vir para cá. Diga, Joyce. Venha nos visitar, porque aqui você vai alimentar o seu corpo e a sua mente. Te esperamos aqui. Show de bola. Fala, minha amiga. Isso aí faz palavras da minha amiga. Ô, Everton, você arrumou a turma boa aqui de propaganda, hein, rapaz? Todo mundo fala positivamente e com entusiasmo danado. Parabéns, Everton. Obrigado, obrigado. Todo mundo que está aqui está se empenhando, está me ajudando. Está vindo pessoas de Ibacaxá, está vindo pessoas de fora para me dar uma mão aqui. Obrigado por tudo. Tá certo. Então, está aí, minha gente. Está aqui o espaço. É isso. Aqui a galera acompanhando a gente. Nós vamos voltar aqui na parte da recepção, acompanhando aqui os movimentos da reinauguração. da clínica Space Life aqui em Rio Bonito. E agradecendo a moçada que está nos prestigiando e nos acompanhando sempre. Obrigado pelo carinho de todos aí que estão nos acompanhando aqui. Vamos encerrar aqui a nossa transmissão dentro desse espaço aqui bem legal, né? Que é uma das salas da clínica aqui, né? Bem confortável, bem bacana. E convidar você para vir aqui conhecer esse espaço bacana aqui da Space Life. Centro de Rio Bonito, né? Que já funcionou já há algum tempo, mas hoje dando esse pontapé aí, fazendo essa reinauguração, essa reapresentação aos nossos amigos aí que estão nos acompanhando sempre. Quero ver os no coração dos amigos aí que estão sempre ligados aí nas nossas transmissões. E a gente vai encerrando por aqui, agradecendo vocês que estão sempre nos prestigiando e nos acompanhando. Obrigado.